Outro assunto que a Jaque vai pontuar é de outra mulher que infelizmente foi assassinada. Isso aconteceu em Rondonópolis, eu já vou pedir a colaboração da Jaque. Esse suspeito, nós precisamos falar assim, ele seria casado com uma autoridade da área da segurança, uma juíza. Eu não estou dizendo que ela é partícipe não, só estou pontuando aquilo que está em parte da imprensa. E que ele, lá atrás, teria tido uma relação com essa moça que infelizmente foi assassinada. Ela tem um filho com ele, infelizmente ela foi assassinada. Três aninhos. Esse rapaz que é suspeito de ter assassinado essa moça bancária em Rondonópolis, ele é casado com uma juíza. Volto a dizer, não estou dizendo que ela é partícipe. Que estranho, né rapaz? Muito estranho. Muito. E a Jaque, a partir de agora, vai trazer informações atualizadas dessa bancária que foi assassinada. E havia o registro de boletim de ocorrência com outro principal suspeito. É isso, Jaque. Bem-vinda novamente. Isso mesmo, Pop. E esse caso, ele até se assemelha com o que foi registrado aí em Cuiabá, né? Onde o filho do deputado federal foi preso e estalqueava, seguia, na verdade, a vítima, a ex-companheira dele. Por quê? Esse homem que agora está preso, né? Ele seguia também essa bancária, a Leidiane, com quem ele tinha uma filha. E o juiz, João Filho de Almeida Portela, da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, manteve, então, aí a prisão preventiva desse empresário. O nome dele, Pop, é Antenor Salomão. Ele tem 51 anos. Por que a gente está frisando o nome? Porque o processo, ele foi colocado agora em sigilo, né? Por conta da gente, já sabe, devido a envolvimentos aí de outras pessoas do alto escalão. Então, o nome dele é Antenor Salomão, de 51 anos. Após audiência de custódia realizada ontem, ele vai ficar detido. Ele é suspeito, então, de ter participação na morte da bancária Leidiane Souza Lima, de 34 anos, em janeiro deste ano. A Leidiane, ela estava saindo para trabalhar quando foi atingida por tiros na cabeça. O caso foi registrado no Parque São Jorge, no município de Rondonópolis. A investigação apurou que a Leidiane, o suspeito, tem uma filha de uma relação passada, de três anos. E que, na época que foi descoberta a gravidez, o Antenor Salomão teria tentado convencer a Leidiane a abortar essa criança. E ela falou que não, que ela iria seguir com a gravidez, que então nasceu essa filha dos dois, e que, recentemente, o Antenor tinha acabado de ganhar a guarda dessa criança. A polícia ressalta ainda que a vítima tinha relatado que estava sendo perseguida pelo suspeito, e o advogado dela, que foi ouvido pelas autoridades, relatou que o Antenor não estava cumprindo as medidas protetivas, e que andava fotografando e filmando a Leidiane. Ele foi preso na segunda, e na casa dele foi cumprido um mandado de prisão. E, Pop, o que chama a atenção em relação a esse caso, é que o Ministério Público, se utilizando, querendo se utilizar, da prerrogativa da juíza, quis impedir essa busca e apreensão. Só que a Justiça, então, aí determinou, falou que isso não iria ferir essa prerrogativa, e que a busca e apreensão e a prisão deveria ser feita, Pop. Eu entendi. O Ministério Público queria estender para o esposo da Meretíssima uma imunidade para que não sofresse uma busca e apreensão na casa dele? É isso mesmo, já que eu não entendi, é isso? Isso mesmo, Pop. O Ministério Público falou que a busca e apreensão não poderia ocorrer na casa, porque a juíza mora com o suspeito, e ela tem a prerrogativa de que casas de juízes não podem ter buscas e apreensões. Porém, o Judiciário negou esse pedido, porque ele entendeu que a ação não feria nenhuma prerrogativa da juíza, que essa ação era contra o suspeito, que é companheiro dessa juíza. Então, houve aí a busca e a apreensão, houve, então, a prisão, e em depoimento, né, esse suspeito disse que ele é inocente, Pop. Eu confesso a você que o enredo é bastante assustador, não o fato dele estar se relacionando com uma Meretíssima. É que alguns sites condicionavam, por exemplo, que essa moça seria amante do antenor. Eu não estou fazendo afirmativa, eu estou reproduzindo o que foi colocado em alguns sites. E alguns sites da capital, e a maioria deles são sérios e bons, deram uma informação que esse antenor já respondeu ou responde por estupro. O Caio tem... Eu vou voltar contigo, Jack, porque eu preciso utilizar aqui a imagem, já volto contigo, do que está na internet, né, Caio? Exatamente, site Folha Max, Pop. Enche a tela do que está na internet para a nossa audiência entender que não é achismo da minha parte. O assunto que está sendo tratado com o suspeito, com o nome de antenor, de 51 anos, então, ali no site, como Folha Max, condiciona que amante teria matado bancária, foi condenado por estupro há 20 anos? Mas ele está ali, está em liberdade? Está em liberdade. Entendesse ali? E só me dá um pouco da notícia que está aí no site, por gentileza, Caio. A polícia identificou como o antenor Alberto de Mato Salomão, como suspeito de assassinar a bancária Leidiane Souza Lima, de 34 anos, em 27 de janeiro. Ele é pai da filha da vítima e também teria uma condenação por estupro em São Paulo, no ano de 2003. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nessa segunda-feira, no bairro Cidade Alta, pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção da Pessoa. De acordo com a polícia, o crime está sendo tratado como feminicídio. O caso está sob sigilo, Pop. Quem perdeu foi a moça bancária que foi assassinada e a família dela. Verdade. É quem perdeu. É a mãe da moça que vai ter que sofrer com a dor de visitar um cemitério e as crianças, bem lembrado, Júlio, e os filhos da moça bancária. Como é o nome da moça? Leidiane. Da dona Leidiane. Da dona Leidiane, que foi assassinada. Quem vai sofrer é a mãe, quem vai padecer são os filhos. Ô, Jacqui, só para pontuar, quais... Mas você que tem total liberdade, pode colocar no vídeo. Quais informações para a gente finalizar? Pop, a Leidiane, além dessa criança de três anos, ela ainda tinha outros dois filhos que agora ficaram aí sem a mãe. Meu pai, que tristeza. Jacqui, muito obrigado por você trazer informações atualizadas e é uma pena toda semana nós mostrarmos mulheres assassinadas nesse Estado. É uma pena. Estamos mostrando que transitam os assassinos nas classes sociais mais diferentes que você imaginar. Isso é verdade. Tem filho de deputado federal preso porque assassinou ex-companheira e companheiro dela. Agora o suspeito que seria hoje marido de uma meretíssima e que num passado não muito distante teria estuprado e condenado a 20 anos. E agora é suspeito de ter assassinado a bancária. Obrigado, Jacqui. Eu volto contigo, tá?